Uma luta hoje aqui que o Pedro vai ganhar essa luta. Olha o Pedro. Eu tenho certeza que o Pedro, na sua humildade, que ele atendeu o professor. Vamos ver. Olha só, tá vendo ali? É isso aí, Pedro. Vai. Calma, Pedro. Pedro, na sua humildade, eu vi ali que o professor aconteceu. Eu tenho certeza que ele vai ganhar, tá vendo? É, estão garfando o Pedro, mas tudo bem. Olha o Pedro. É isso aí. O professor tá dando a orientação e vai reagir. Tá 3 a 1. Tá 3 a 1, colete azul. Pedro, calma, Pedro. É, tá uma luta lá e cá. 4 a 2. Pessoal, só pede pra levantar a guarda, que a guarda tá muito baixa. Tá certo. Né? E cá tá aproveitando essa oportunidade. Valeu. Muito bom. É isso aí, tá muito bom. Pedro, arrebenta aí, Pedro. E aí? O que é o que é o que é o que é o que é? 4 a 2, pra cá parou de novo, travou.